What's up, bats? É, galera, pois é, hoje não teve vídeo, né? Por quê? Só dois, na verdade, né? Só o Rocket League, o Contextudão e os Vagabundos e o Footloal. Galera, rapidão, o que que tá acontecendo com o Footloal, galera? Velho, é o seguinte, se você não gosta do vídeo, se você não gosta do jogo, é só não assistir, não tem problema. Calma, tem GTA, tem Pokémon, tem todas as outras coisas. É só você esperar o vídeo que você gosta e assistir. O seu dislike não vai fazer eu parar de trazer a série, porque eu trago sim, embora eu peço like, peço like e tudo mais, mas eu vou trazer o que eu gosto, entendeu? E se hoje em dia, 400 mil inscritos, eu não ter liberdade pra trazer o que eu quero, entendeu? Então não compensa ter os 400 mil inscritos, correto? Não, não vou deixar isso acontecer, não. Beleza, galera? O vídeo que eu quiser trazer, eu vou trazer. E meu, muito obrigado a todos que estão apoiando o Footloal, deixando seu like e tudo mais. Porque, assim, eu vejo 40, 50 dislikes, aí eu olho os comentários, não tem um comentário explicando o porquê do dislike, nenhum. E eu olho nos comentários retidos, nada, certo? Mas, enfim. O que eu quero falar pra vocês, galera, é que hoje nós não tivemos mais os vídeos, principalmente o GTA, o Skate 3, que era pra ter tido, o Gart, que era pra ter tido também. Então, assim, hoje não tivemos, galera, porque, seguinte, ontem eu resgatei um cachorrinho da rua, quando eu cheguei em casa, eu resgatei à noite, eu passo o dia gravando. Aí eu saí pra resgatar o cachorrinho, cheguei aqui em casa, e eu ia editar os vídeos. Surprise, modafoca! Desculpa, pai e mãe. Tava sem energia aqui em casa. Um transformador estourou aqui do quarteirão, e a gente ficou sem energia a noite inteira. Aí, tanto é que eu fui dormir meia-noite, e não tinha voltado a energia. Então, aí eu acordei 7 horas da manhã, editei todos os vídeos correndo, certo? E o que aconteceu, galera? Aí vem a outra parte. Hoje, eu tinha feito o compromisso de pegar a chave do sobrado que eu aluguei, onde vai ser a agência, e onde eu vou morar. Sim, eu vou mudar daqui, entendeu? E acabou que eu precisava... Meu pai vai ser meu fiador e tudo mais, porque eu preciso de fiador, tá, galera? Precisa. Quando você vai alugar as casas, você precisa de um fiador. Então, meu pai ia ser o fiador, e meu pai me enrolou 2 horas hoje. Então, era pra eu ter saído... Minha programação era ter saído 10 horas daqui de casa, e ter arrumado tudo isso pra ter voltado as duas. E aí, voltando as duas, todos os vídeos de ET renderizado, e aí era só mandar pro YouTube e tudo mais. Só que meu pai me enrolou 2 horas pra assinar o contrato. Nossa, eu fiquei muito puto com isso, saca? Tipo, passei pra ele por e-mail e tal, e ele nem perguntou se... Tipo, eu mandei pra ele, não, pode mandar que eu vou assinar. Só isso. E aí, eu fiquei esperando, tempão. E eu falei, liguei... Uma hora depois, liguei. Ô, cadê? Aí, não, não. Vou assinar aqui, se tá com pressa ou numa reunião aqui. Não, tá, espero. Mas uma hora... Tipo assim, se ele falasse, tivesse dito que ia demorar, eu teria feito algumas outras coisas na rua, mas eu tava esperando ele pra me passar os documentos, cara. Isso me atrasou demais também. O principal fator da... Não ter tido os vídeos, galera, foi a falta de energia no dia anterior à noite. Mas as duas horas também atrasou. Atrasou porque eu tinha feito toda uma programação que ia dar, ia dar, cara. Só que essas duas horas também acabou comigo. Então, acabou que 10 horas era pra eu estar na imobiliária, pegando a chave, comprando mesa, comprando cadeira pra agência. Acabou que eu saí daqui meio-dia, tive que almoçar na rua, mas eu passei na imobiliária primeiro. Depois eu fui olhar móveis. Cara, cheguei aqui em casa, peguei o cachorro que eu adotei, resgatei e adotei. Ele é nosso, tá? Então... Porra, cheguei aqui em casa, era mais de 6 horas, entendeu? Então, galera, desculpa, hoje não teve esse vídeo, por isso que eu tô gravando esse rapidinho, pra explicar pra vocês, pra não deixar vocês no vácuo, vocês merecem a explicação. Não precisa dar like, muito menos like, porque não teve vídeo. Seu dislike não vai fazer um vídeo aparecer do nada do canal. E se você for um gordo, tetuto, sem mãe, você pode sair do canal, não tem problema. E é isso. Eu só queria deixar mais um desabafo, que assim, eu gosto muito de gravar com meus amigos. Patife, Lipão, Total Army, Teixudo, mas o ruim é você gravar com... Você pega muita gente massa, nova no canal, mas você pega muito babaquinha também, né, esses gordinhos e tetutos. Então, assim, é foda, saca? Você perde muita liberdade, os moleques não te conhecem direito, já vai te julgando. É foda. E isso, sinceramente, não vou dizer que tá me chateando, mas tá me incomodando, saca? Porque, porra, os dislike foram lá em cima também, em muitos vídeos. Mas graças a vocês também, os após têm sido monstros também. Bom, amanhã Pokémon, não vai ter, não tem chance, não tem, porque eu não consegui gravar, passei o dia na rua, mas os vídeos que era pra ter sido hoje, vão amanhã. Mas relaxa, o Pokémon, vocês vão esperar uma semana pra sair. O Pokémon, vou soltar na sexta. Então seria um... Um... Sexta Pokémon! É, tipo isso, tá, galera? Então é isso aí. E outra coisa, a partir de amanhã, está aberto oficialmente, novamente pela terceira vez, e dessa vez vai, o meu canal de vlogs, canal secundário, certo? Não é Double Bets, embora o Double Bets seja da Carolzinha, está bem, está na descrição, vou colocar pra vocês, sigam lá, a Carolzinha jogando Hearthstone, Bomberman, fazendo vlog, mó legal. Agora vai ter o meu canal também de vlogs, vai voltar ao Walt Cave Planet, que é, que vocês vão ver o meu dia a dia, certo? Dessa nova, dessa mudança, vamos filmar lá na casa, inclusive eu já filmei, já gravei, e amanhã vai ter vídeo novo, então se inscreve lá também, no Walt Cave, vocês vão gostar, a partir de amanhã volta, os vídeos lá, vou tentar soltar um vídeo por dia, nem que seja 5 minutinhos de vídeo, mas vai ser bem bacana mostrar pra vocês toda essa mudança, e vamos falar sobre negócios, vamos falar sobre profissão, vai ser uma coisa legal, vai ser uma coisa bem diferente, não vai ter games lá, nunca vou jogar games lá, então, eu acho que vocês vão ter mais oportunidade de ver e me conhecer melhor, pelo menos quem está afim, e quem eu, né, me considero como amigo, assim como eu te considero. Como eu falei, cara, se você não gosta do canal, você não é obrigado a ficar, pode sair, pode ficar tranquilo, enquanto um sai, entra 500, só que também entra mais babaquinhas, e os babaquinhas podem sair, e é nóis. Valeu galera, obrigado pela atenção, me desculpem novamente, e é isso, improvisos acontece, mas aí amanhã, a partir de amanhã volta ao normal. Valeu, conto com o apoio de vocês, e a compreensão é muito obrigado, beijos, e keep going, valeu! E aí E aí E aí E aí E aí